Música 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 Salam Danai Stirling Andaman, Sambata Chua And Kwan Wada Programme basalamat Chua Zare Berhelaya Programme Chila Chua Zare Yama Sa Yachu Bahala Yajhpara Yaa Sidama Bahala Yajhpara Yohanan Se lhe diz, já se dámãn Bahára e chifra, já se torne E onde torne Perambar aqui, já saia choa lo Abraço um boi Nemo, sim, é só isso E o que ele faz? A gente tem que ir. A gente tem que ir. Eu vou acompanhar. E aí Se lhe diz, já se dámã Bahára e chifra. O que é? O que eu digo, já estão se torne? Já estão se torne? Já estão se torne? Já estão se torne? E aí O que eu digo? Já se torne? Se lhe diz, já se torne? Se torne. os EUA os EUA AAN 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 A primeira vez, a partir da um Entrando a um Quando você passa a parte da um Tinha Tinha Fala Ela ativa A 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 Vamos lá. Se esse período até quando se faz e o suficiente, vamos lá dentro de uma gente. Vamos lá. Um beijo. Vamos lá? Vamos lá. Aham. Vamos lá. Puxa. 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 Apenas os jogadores a cada vez. Apenas, apenas, apenas... Apenas, 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 apenas... Assim, apenas, o outro jogador. Apenas a comece. Apenas, apenas. Apenas, apenas. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E aí? Ánd. Úlado. Ánd. Úlado. Ánd. Temos um vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.